Boa Boa Tô indo, gente Nossa, usei o encheado bomb, tô vivo Aqui, Magno Estourei outro Vou pegar o finish daqui a pouco Rodando gordo Tá, pode quebrar, pode quebrar Eu não tenho, mas a gente tá só Com esses me rila Aguenta, Magno Quebraram, quebraram, quebraram tudo Eu morri, eu morri Nossa, foi que tu perdeu aqui Ah, então Morreu um aqui Nossa Torei, matei, matei Clique, não, morri, morri Tá aqui, chico Deixa eu tomar Giva, giva, giva Só giva Não, não dá Mas chique Torei 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 Torei